Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, os conselhos tutelares aqui da capital estão enfrentando um aumento no número de denúncias. Analisando os dados dos últimos quatro anos, são relatados em média 40 casos por dia. É um volume muito grande, considerando que Campo Grande tem apenas seis conselhos tutelares, sendo que esse último conselho foi inaugurado há poucos dias. Exemplificando, só na região Lagoa aqui da cidade, o quinto conselho tutelar registrou um total de 1.431 denúncias somente nos dois primeiros meses deste ano. Comparando com o mesmo período do ano passado, foram 997 denúncias, ou seja, houve um aumento de 43%. Esse número de denúncias acaba sendo maior do que os conselhos podem atender, e o resultado disso é que algumas situações demoram para receber resposta. Segundo o Ministério Público Estadual, Campo Grande deveria ter nove conselhos tutelares, mas tem apenas seis, e como eu disse, o último foi inaugurado há poucos dias. Em janeiro, a Prefeitura chegou a impostar 15 novos conselheiros para atuar em três novas unidades, mas até o momento apenas uma unidade foi entregue. Atualmente, a cidade conta com 40 conselheiros que estão divididos nesses seis conselhos tutelares, e a demanda tem sido muito alta. A gente segue acompanhando essa situação, vê se vão sendo entregues esses dois novos conselhos que a Prefeitura prometeu, e a gente torce para que essa situação seja resolvida para ter um melhor atendimento a essas crianças e adolescentes que precisam, né, Ana? Com certeza, Matheus, obrigada, viu, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande.